Me chamou de monstro, tô com minha tripulação Mas eu não demonstro, um pingo de preocupação A nossa meta é achar uma pista Capitão levanta a bandeira Tava falando e com uma cicatriz O peito é um gão cerejeira Tô muito melhor, fica quieto que eu tô com minha banda aqui E eu com já fica de cara, bandeira, tiara Sei que vamos dar um piso Banda pirata que cê não encara Mas se liga na maje, não tem um trip, yeah Diz com os amigos, oh Para não levar dois fãs, bro, yeah